Pedro Venceslau, vem pra cá, qual deve ser a aposta dos demais candidatos da Prefeitura de São Paulo nessa estreia da TV? Tem alguma chance, por exemplo, de Ricardo Nunes colocar Bolsonaro ou isso deve ser colocado em um segundo momento, deve focar mais na história dele, por exemplo? Olha, a campanha do Ricardo Nunes vai começar com um discurso forte feito pelo filho de Bruno Covas, Tomás Covas, durante a convenção que lançou o prefeito à reeleição. Essa é a ideia, porque há uma estratégia na campanha de Ricardo Nunes de colocá-lo como o sucessor e herdeiro do legado do prefeito que faleceu depois de tomar posse. Agora, eu conversei também com coordenadores da campanha e eles disseram que sim, Bolsonaro vai aparecer já nos primeiros comerciais ao longo do dia. São muitas inserções, o prefeito tem cerca de 60% do horário eleitoral aqui de São Paulo, é um latifúndio praticamente, tem também a maior parte daquele bloco de 10 minutos que vai ser exibido logo mais às 13 horas e 10 minutos. Já nesse bloco também deve aparecer a imagem de Jair Bolsonaro. Inicialmente, diziam na coligação do Ricardo Nunes, a ideia era que o ex-presidente Jair Bolsonaro não aparecesse tanto, mas devido ao crescimento vertiginoso de Pablo Marçal, essa estratégia teve que ser readaptada, porque agora o esforço é fazer a transferência de votos dos eleitores bolsonaristas que não estão ali muito satisfeitos com o prefeito. Ele já é bastante conhecido, mas também vai utilizar essa estratégia da biografia e também, claro, apresentar todas as obras que foram inauguradas na sua gestão, como costuma acontecer com todos os prefeitos. Já a Tabata Amaral vai ter que se apresentar, ela precisa enfrentar essa etapa, porque ainda há um desconhecimento muito grande em relação à candidata, segundo os marqueteiros da campanha dela. Então vão ser exibidos comerciais, onde vai ser apresentada a biografia dela, a relação dela com a periferia, o bairro onde ela cresceu e o bairro onde a família dela ainda vive. Já o José Luiz da Atena tem um tempo mais reduzido do que a Tabata ainda e vai utilizar esses comerciais para mostrar para aquele público que já o conhece da televisão que ele agora é candidato e que é candidato para valer, que ele virou a chave e vai até o final.